estão tentando aí, deixar 500 pontos aqui salvo, está vindo de novo, é esse vendedor, o vendedor já está segurando a VWAP, o vendedor está segurando a VWAP, vamos ver se ele solta a VWAP, se ele soltar a VWAP vem buscar aqui o 20 mil e ponto, tem briga de VWAP aí, estamos aqui na sala operacional, dolinha derretendo, sala operacional stop curto-alvo longo, vem para o time, vem para o game, vem estudar conosco e treino, 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 técnica, 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 até não aguentar mais, tem que estudar, tem que treinar, já vem negando, vamos ver se ganha, essa vela tem que ganhar um topo dessa e vamos buscar essa score aqui, a sala em promoção 100 reais por mês, indicadores 600 reais, parcelada aí 10 vezes no cartão e do meio de sala para te ajudar aí a estudar, vem estudar, bora para cima, a VWAP está junto com a média de 200, junto com dois pivôs e o gradiente, pode acumular e cair.